Tem gente que gosta, tem gente que prefere o horário normal. Mas o horário de verão é realidade de outubro a fevereiro e a gente tem que se adaptar. Ah, eu gosto. Até mais porque dá pra aproveitar um pouco melhor a tarde. Na verdade, a questão de treinamento pra mim não interfere em nada, independente se for pelo período da manhã ou da tarde, acho que é uma questão de adaptação, como o jogo das 11 horas, é tudo questão de adaptação. Acho que passou a primeira semana e fica tranquilo. Eu principalmente também gosto do horário, é bom, né? Ainda mais em dezembro que é nossas férias e esse horário eu acho bem bacana ali pra gente voltar a ser criança, voltar a ser moleque ali, tá brincando na rua, eu com meu afilhado, então eu acho bem bacana. Eu particularmente gosto. Nós fazemos ajustes nos horários dos treinos, né? Apesar que aqui na cidade a gente tem pouco impacto, porque é uma cidade com o clima mais ameno, onde a gente tem pouco problema com o excesso de calor. Mas nós já fazemos alterações no sentido de antecipar em alguns locais do Brasil, né? Mais região norte e nordeste onde nós vamos jogar, onde a temperatura é mais elevada e a gente precisa fazer alguns ajustes no sentido de que os atletas não sintam esse impacto e consigam exercer da melhor forma a parte física e a parte técnica. E a gente procurou já adequar os treinamentos próximos dos horários dos jogos. Os jogos serão às 17 horas, nosso treino passou para as 16, era 15h30, né? Para que os atletas tenham esse equilíbrio pós-almoço, né? Então que eles já se acostumem com esses hábitos, né? É claro que nós tivemos jogos no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Conto o Flamengo, às 17 horas, que é um jogo calor intenso, nós treinaremos durante a semana o mais próximo do horário do jogo. Que vai nos dar uma condição de que esse não seja o nosso adversário quando tivermos um jogo como esse contra o Flamengo. Que o tempo, o clima não seja o nosso adversário e que o próprio adversário seja o nosso maior adversário. Com o horário de verão e as consequentes alterações na rotina do elenco em prática, agora só falta o sol aparecer por Curitiba.